Seja muito bem. Hoje eu vim trazer a nossa mensagem para a semana, né? Que seja uma semana abençoada para todos nós. O sonho, a carta notada, o sonho. Essa carta sempre fala para a gente nunca deixar de sonhar. Para a gente sempre ter a esperança, né? Quem não sonha, não vive. A gente deixa os sonhos de lados, né? A gente perde as esperanças na vida. E não é legal perder esperança, né, gente? E com o baralho, com o baralho cigana, as cartas vêm falando novamente de esperança com as crianças. Vêm falando de proteção, muita proteção espiritual. E a gente também fazer as nossas orações, os nossos agradecimentos e notícias rápidas, tá? Notícias rápidas. Quem está aguardando alguma notícia aí referente a emprego, essa semana é uma semana que vai ter notícias rápidas de emprego para todos, tá, gente? Vou tirar uma carta aqui do oráculo dos ciganos, tá? Eu gosto muito que venha um recadinho aqui dos ciganos para a gente. Vamos ver qual que vai ser. Nós já tivemos dois recados interessantes e importantes aqui falando dos sonhos e da esperança, né? Vamos ver com o oráculo. O oráculo aqui dos ciganos vem falando sobre a segurança. A carta da âncora, aqui eu não sei se vai dar para vocês verem. A cartinha da âncora falando. A segurança, a estabilidade, solidez, as conquistas de objetivos devem nos levar a programar novos projetos. Lembra que eu falei que quem estiver aguardando notícias de emprego, de concurso, essa semana, tá? A gente está positivo. E aqui vim falando mais uma vez para a gente se programar para os novos projetos. A vida está em constante movimento. A tecnologia corre assustadoramente e todos que não quiserem, que não quiseram parar no passado, todos que não quiserem, que não quiserem ficar no passado, devem atualizar-se constantemente, usando todo o seu potencial do próprio aprimoramento e dará a segurança, que nos trará a segurança, tá? Então, aqui, com esse recadinho dos ciganos, vem falando que é para a gente continuar com os novos projetos, para a gente não parar no tempo, deixar de aprimorar, de estudar sobre os nossos... A tecnologia, né, gente? Porque está muito rápido, cada dia é uma coisa nova e vai mudando, para a gente não parar no tempo. E aqui, esse recado aqui é para a gente sempre se atualizar, né? Que às vezes a gente fica com uma preguiça, ah, não vou querer aprender isso, não vou mexer. Tem tanta gente que eu conheço resistente e, assim, não quer dizer que só os jovens, né? Que são pessoal até 10, 12 anos, que tem facilidade, não. Tem muitos jovens também que não querem, não querem mexer, não querem aprimorar, só fica nos joguinhos, e não é só joguinho, né, gente? Tem muitas outras coisas importantes para a gente fazer, né? Esses todos foram nossos conselhos da semana, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e nunca deixem de sonhar. Nunca deixem de sonhar. Mantenha a esperança firme. Eu peço que a nossa semana seja abençoada e que o Senhor Jesus nos proteja, que a gente mantenha a nossa energia elevada. Gratidão. Namastê.